O que é a vida? Pergunta o poeta. A vida é nada, responde a canção. Mas não é só fantasia, luta, desejo e mistificação. O poeta da praça previu o seu dia, nas linhas do tempo de sua poesia. Mas não sabia pra quando, porque a morte jamais negocia. E ele foi, e ele foi, polaco louco. Deixou seu manto, espiral de desejos, coquetel de paixões. Ele fez da poesia, um nobre utensílio, de uso comum, para o sonho de um povo. Não tinha marca e nem preço, bebe-se dele o amor e o apreço. O verso é alimento, é um condimento, que o sábio nutria com força e com calma. Nunca, jamais, desespero. Nos raicais, a verdade e a beleza da alma. Deixou seu manto, espiral de desejos, coquetel de paixões. O poeta não morre, apenas transcende. O seu verso é apartado do viver sucinto. Vem sem carinho e adereço. De graça nas ruas, em qualquer labirinto. Gêmea, guitarra, plange o violão, bate-batera, simetria e bordão. A vida é como a poesia, é muito mais que mistificação. E ele foi, e ele foi, e ele foi, pro alaco louco. Deixou seu manto, espiral de desejos, coquetel de paixões. Deixou seu manto, espiral de desejos, coquetel de paixões. Deixou seu manto, espiral de desejos, coquetel de paixões. Deixou seu manto, espiral de desejos, coquetel de paixões.